E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo aqui eu estou no Bleach vs One Piece no Custom Map De novo seu gordinho viado, cansamos disso De novo, só que dessa vez estou com um amigo meu E aí pessoal, beleza? É, e é isso aí mano, vamos dar start game aqui, suavão A gente já tentou gravar mais uma vez já, só que deu uns problemas aí, o cachorro dele começou a latir Esse cachorro do capiroto E esse cachorro velho tá melhor? Tá Tá melhor? Ah, legal Eu queria remédio Que? Que pensa, ele queria que eu passasse um presinho nele lá pra melhorar o machucado, coitado Não, que dó mano Que dó nada, ele que se foda, atrapalhou o vídeo KKKKK É, agora ele ficou quieto É que estava doendo lá Ah, então, então sem problema mano E essa tela de loading que demora pra caralho E aí, quer falar alguma coisa Daniel? Faltamos dar aula hoje, tem um vagabundando aqui fazendo vídeo É Faltar sempre é bom Não é o que quero repetir, seu filho de uma cachaceira É lógico E seu passarinho aí, de boa tranquilão? Os cara Fala que eu mato aula Eu não mato aula Eu não mato aula A aula tá viva Eu que não fui, ué De fato Toe Ai, falta Eita, pô Quase que eu caí da cadeira, véi Eu tô empinando com a cadeira Aí tipo Eu fechei o olho Fui pra trás Aí eu torci minha mão, mano A cadeira virou mota Mota é uma boa É moto, seu burro A cadeira virou moto agora, mano É, mano, pra você ver Digidinho, digidinho, digidinho Que merda Aí Aê, caralho De asa Finalmente Beleza Eu não sei qual que eu vou Eu vou com esse carinha aqui que eu nunca fui Gente, não liga não Porque a net do burrinho é da Xuxa mesmo, sabe É, é mesmo Ela é bem rápida Olha meu carinha Sim, meu carinha é quase parecido com o meu É Muito parecido, mano É mesmo Aí eu vou fazer os primeiros itens já Lá que a boss mente Tô sem grana Eu tô tranquilão Tô numa boa Ixi, olha os carinha que vai contra O Sanji O Sanji E o Ishigo O Ishigo é foda, mano Ishigo é É um bosta Vamos, mano, me ajuda Eu vou aí Mano, 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 mano Eu vou morrer Ai, não Não morre, Bruno Não morre, Bruno Não morre, Bruno Não morre, Bruno Matei Corre, Bruno Mata ele Mata ele Morri Correu Fudeu O cara O cara não tá Caraca, Bruno Socorro Ele tá fugindo de mim, Bruno Ele tá fugindo de mim, Bruno Dá pra esperar Tem gente atrás de mim, mano, poa Ah, morri pros carinha Morra, seu vagabundo Ô, mano Pega sua skill Cuidado, tá vindo mais um pra te matar Ai, meu Deus Caraca, Bruno Ai Ai Eu tô tão Eu tô tão clã Foge Matou Ah, dá nada Eu também matei o carinha amigo dele Ah, ele morreu só porque eu ia matar ele Ok Ele tava com pouca vida Eu deixei ele com pouca vida Aquele desgraçado É, você deixou mesmo Você é badass Galera É Logo, logo Quando eu atingi os 50 inscritos Eu vou fazer um vídeo de agradecimento com o Daniel O Daniel E uns outros amigos meus Que me ajudaram Se eles quiserem E se eles estão para fazer Ô, Bruno A gente podia fazer um vídeo de agradecimento Do Naruto Do Naruto Defensa e cast Defensa e cast É mesmo Daquele Naruto Lá com um monte de gente Pode ser eu, você Um monte de gente Pode ser eu, você Nem ser irmão Mas outras pessoas Dependendo, né Aham Independentemente Vai ficar Cuidado aí Cuidado aí Mas eu pego até skill Peguei, mamãe Eu tô morrendo aqui Você é um noob Não consegue jogar sem mim KKKKK Ah, pros bichos Você pode morrer KKKKK Não pode morrer Pros bichos Não Ensina certo Bruno Seu filho De uma jamanta Não morra Pros carinhas Problema é morrer Com carinha aí Que nem eu já fiz A cagada Já Ó, aí, ó Vamos cercar Vai Matatoto Matatoto Morreu? Eu também tô quase morrendo aqui Tô indo, tô indo, tô indo Matatoto Ah, mano Que carinha filha da... Tomando tiro Tomando tiro Bruno Ah, o moço matou ele Bem na hora que eu ia matar ele, mano Agora É um filho da... É um filho de uma ornitorrinca Filho de uma ornitorrinca Adoro ornitorrinco Ai, onde é que tá o perro? Ornitorrinca Olá Um abraço pra vocês, John Manda um abraço pro John, velho Eu vou divulgar pro John Manda um abraço Boa, eu matei Boa, moleque Não esquece de fazer os itens, hein, mano Mano, mano, mano Ei, mano É, eu tô arrumando as grana já Ah, aí sim, velho Tomando tiro E sempre... Ai, não, pera aí Que agora eu vou matar esses bichos de gosto Oi Tô tomando tiro Eu também tô Tô na base do inimigo Ah, matei, velho Lá que acabou a sua mente Deixa eu sair daqui Apareceu? Eu vim pra baixo Pra carregar minha vida, mano Ah, então é dois Porque eu também tô indo Esse Mayuri é legal Mano tiro Tá bom, Daniel Pelo amor de Deus Chega Eu sei já Até a gente amou o saco já Tu te manda tiro Vamos lá Pera aí, pera aí Vamos fazer mais um giro Calma, eu tenho que ir lá Só pra conseguir uma grana, Bruno Aí depois eu volto aí Ah, relaxa, velho Relaxa o meu milo Aê, tô com três skills já, hein Aê Vem aqui, sou vagabundo Ei, vagabundo Vai Respira bem fundo Ah, deu Lol Dentro do meu porta-estado Que merda Falei besteira agora Falou, mas não dá nada Duelo Duelo Ah, Daniel Come o cu dele Foi eu, Bruno? É você, vai você Usa todas as suas habilidades Porque você consegue matar Vai, vai Vai, vai Boa, criança Morri, mano, não? Como assim morri, mano? Você que tá jogando Você que tem que saber, burro Não, morreu não Não vai, você vai matar Usa mais skill Caraca Nossa Quase, véi Quase Ele ficou vermelhinho também, mano Mas boa Foi boa pra você treinar Você vai conseguir mais itens agora Não, minha skill acabou, mano Percebi Ah lá Minha skill tá carregando ainda Ah, relaxa Foi bom Você tá conseguindo jogar melhor Pega esse carinha pra ti Aê, já peguei minha espada Peguei minha espada, Diabro Ah, então é dois Tô tomando tiro Ah, não, mano Você não vai me matar de novo, não Duas vezes, não Opa, matei Cadê você, Bruno? Cadê você, Bruno? Ah, relaxa Eu tô tomando espada Eu tô tomando Tô tomando um tiro Um bolo aqui do monstro Tá tomando um tiro? Ah, morri Caraca, Bruno Tem muita gente aqui, mano Ah, relaxa Morri, pera Bicho de boa De boa, tranquilão Aqui tem muito monstro, mano Tá indo num lugar não muito acessível Achou um aqui, ó Eu acho que eu vou cortar o vídeo Até a gente pegar bastante coisa Porque eu quero fazer uma partida bem grande Assim pra nós Mas que o vídeo não... Oh Agora vocês morrem, filha De um ornitorrinco Corre, Bruno Corre, Bruno Café, mano Ó, Bruno, a gente pode fazer assim, ó A gente fala pra galera aí, gente Corta o vídeo aqui E depois a gente arruma uns itens aí E volta mais forte Porque... É, então é isso, né A não ser que a gente faça... Ah, não sei a gente... Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo A não ser que a gente faça uma série, né, mano Ah, mas daí... É, pode ser também Vamos, Danão Pera aí, vamos comer o cu dele Depois a gente fala Matamos, mano É, mano Então é isso, galera Vamos cortar aqui rapidão Até a gente conseguir bastante itens Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau